Abertura Purifica-me no Teu sangue Quero estar sempre em Tua presença E é por isso que eu clamo a Ti Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no Teu sangue Se eu quero expressar o Teu louvor Como vasco de honra a cada vez Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me para os Teus rios Quero contemplar a Tua face Se eu quero ver, Senhor Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me para o Santíssimo Eu não sou merecedor deste amor Mas sei que Tua graça me basta Purifica-me, Senhor Jesus Purifica-me, Senhor Jesus Eu não sou merecedor deste amor Mas sei que Tua graça me basta Eu não sou merecedor deste amor Purifica-me, Senhor Jesus Purifica-me, Senhor Jesus Purifica-me, Senhor Jesus Amém 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 Amém